Neste Natal, o jogo instantâneo enche a sua árvore de prendas. Raspe e habilite-se a ganhar prémios até 10 mil euros. Sim, 10 mil euros! Com o Raspa dos Açores, ganha você e uma região inteira. Jogo Instantâneo, uma iniciativa da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores. Para mais informações, consulte www.amra.pt O nosso live.